Música Ailone Alves Meus amigos da web, um grande abraço O tema do nosso vídeo é o seguinte Como detectar anunciante mala Esse é o tema do nosso vídeo Mas antes de eu poder falar desse assunto É o seguinte, se você ainda não é inscrito Aqui no meu canal do Youtube Então inscreva-se e clique no sininho Clique em receber todas as notificações Porque todas as semanas Eu tenho produzido novos vídeos E assim também Quando eu estiver ao vivo em uma live O Youtube vai te avisar Um recadinho bem rápido aqui Com a minha experiência de 18 anos Como vendedor comercial É uma rádio comercial aqui da minha cidade de Jataí Interior de Goiás E também na rádio Ailone.com Eu criei o audiobook Como conseguir anunciantes para a sua web rádio Com esse material que é totalmente online E você recebe através do e-mail Um link para poder baixá-lo Você pode aprender as técnicas comigo De como conseguir patrocinadores para a sua web rádio O link vai estar no primeiro comentário fixado Abaixo desse vídeo Então é o seguinte Você meu amigo, minha amiga Que tem a sua web rádio A sua rádio online Está doido para poder Conseguir anunciantes Conseguir patrocinadores E de repente chega um patrocinador mala Que não paga Aquele patrocinador mala Que se você pega ele primeiro Você vai desistir de rádio online Aí você chega para o cara E fala Vamos divulgar na minha rádio O cara fala Vamos O preço lá é tanto Pode divulgar E aí chega Quando vence Você chega lá O cara não te paga Esse É o anunciante mala Então Eu vou te passar algumas dicas Como você pode Detectar esse anunciante mala Se você mora Em uma cidade pequena Igual a minha A minha cidade aqui de Jatai Tem 102 mil habitantes Praticamente Todo mundo conhece Todo mundo É bem mais fácil Para você detectar Pessoas que não gostam De pagar as contas Porque elas ficam famosas Na cidade Você conhece Fulano de tal E fulano de tal Não paga Você conhece Cicrano Cicrano também Não paga a conta Então é bem mais fácil É Agora se você mora Numa cidade Mais grande Uma metrópolis Aí fica um pouco Mais difícil Mas é possível também Detectar Num centro de mala É Por exemplo Eu já tive prejuízos Com a minha rádio online Que é a radioelando.com Uma vez Uma empresa lá de Minas Gerais Eu sou aqui de Goiás Entrou em contato comigo Através do meu e-mail Querendo anunciar E já mandaram o spot O spot é uma propaganda De 30 segundos Da empresa E aí eu falei assim Eu falei Eu cobro tanto e tal E aí o cara Que se passava Para o gerente Eu falei Pode colocar propaganda No ar agora O spot E aí eu falei E eu bobo demais Em vez de poder receber Adiantado não Aí quando chegou Os 30 dias Eu entrei em contato Com aquela empresa E ela era Tudo uma empresa De fachada E eles me deram Esse golpe Não me pagaram E já aconteceu também Na minha cidade aqui De eu anunciar Para um camarada aí Que ele era meio malandro Eu confiei nele E depois não recebi também Então Quando for uma empresa De fora Que mandar um e-mail Para você Falar Eu quero anunciar Na sua rádio Aí você fala Você quer anunciar Então é o seguinte Eu vou passar O número da conta bancária Aí você deposita o dinheiro Eu cobro tanto Depois que você depositar O dinheiro Eu começo A fazer a divulgação É assim que eu faço hoje Ainda mais pessoas de fora Que eu não conheço Eu falo assim Aqui está o número Da conta bancária Deposita o dinheiro aí Pode ser Pix Pode ser É É Tag TED DOC Pix Não importa Deposita aí E aí Se a pessoa não depositar É porque é malandragem Agora na minha cidade Quando eu vou fazer Uma divulgação agora Eu criei Essa regra O seguinte Para divulgar Na minha web rádio É igual aluguel de casa Tem que pagar adiantado Só se eu conhecer demais O empresário Para poder receber No final do mês Mas geralmente Eu já recebo adiantado Você quer divulgar Como eu quero Quanto que é tanto O dinheiro é primeiro Porque é o seguinte É igual aluguel de casa Quando você vai alugar uma casa Você paga primeiro Para poder morar E na web rádio Você tem que pagar primeiro Para poder anunciar Então se você é de uma cidade Mais grande Igual Uma cidade Vamos por um Rio Grande do Sul Capital Vamos supor São Paulo Que é uma cidade grande Uma cidade grande Igual Cuiabá Que é a capital Lá do Mato Grosso Se você é de uma cidade maior Que tem muita gente Você não consegue Conhecer todo mundo Você faz isso Fala assim É o seguinte Isso aqui é igual aluguel de casa Você tem que pagar primeiro Para poder anunciar Você Quer anunciar Eu não quero Então tchau Eu quero Então paga adiantado Tá certo Antes de terminar esse vídeo Também eu quero te falar O seguinte É Você que tem um canal Pequeno Igual o meu canal E quer crescer mais Quer ter mais views Então o seguinte No primeiro comentário Fixado abaixo desse vídeo Eu vou deixar o link Aliás No primeiro comentário fixado Vai ter o link Do audiobook Como conseguir Renunciando para a sua web rádio E no segundo comentário fixado Vai ter o link Do curso de edição de vídeo profissional Porque se você melhorar a edição de vídeo Do seu canal Você vai ganhar mais views E mais inscritos Eu tinha mil inscritos Um mil inscritos Depois que eu melhorei a edição de vídeo Do meu canal Eu pulei de um mil inscritos Para onze mil inscritos E foi bem rápido Então melhorando a edição de vídeo Do seu canal Você vai melhorar a performance Do seu canal Sabe Então Link no segundo comentário Fixado abaixo do vídeo Adquira já E vamos crescer juntos Nesta plataforma Então um grande abraço Amigos da web Amigos da web Amigos da web